Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League. Já estou aqui na partida 1v1, vamos lá! Já comecei aqui diretamente na partida, o cara tem bem menos rating que eu, né? Então eu tenho que ganhar essa partida aqui. Vamos então jogar 1v1. Eu andei praticando algumas partidas de 1v1, andei perdendo bastante, ganhando algumas, né? Estagnando no mesmo rank praticamente, mas vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, tentar meter o... Falei aqui, sim, aqui um chute, na real. Ah não! Que cagada! Thanks, thanks! O cara mandou aquele nice shot, não sei se foi na ironia, né? Mas que foi engraçado... Mano, eu errei ali a bicicleta, ficou muito pra fora do gol. Mas dei uma cagada a monstro e fiz o gol, mano. Que gol cagado, na moral. E vou tomar gol de kick-off, né? Ou não. O cara jogou pro lado. Tentar manter aqui. Acho que faz um tempinho já que eu não trago 1v1 pra vocês, né? Ranked? Obviamente. Sabia, mano. Sabia. Joguei bem agora. Eu meio que desconfiei que ele ia vir seco, já que ele sabia que eu não tinha boost, né? Ele fez certo até em vir seco. Só que eu consegui pensar um pouco. Ah, sei lá. Enfim. Fiz o gol. Vamos lá. Me trapalei um pouco no meu pensamento, né? Mas coisas do Vagab. Se o cara for pegar boost, toma lá. Não pega. Aê, não pegou. O cara foi buscar o boost. Ele arriscou um pouco, porque eu tava já no domínio da bola. Beleza. Começamos super bem, tá ligado? 3x0. Nunca critiquei. E não tô perdendo kick-off, mano. Uma coisa incrível. Que na gringa eu sofro muito nos kick-offs. Não vê um? Ah, ele veio seco mesmo. Desconfiei que ele vim seco, mas meu flick não foi muito legal. Sai. Aê, tirei dele. O que é só fazer, né? Só me ter que... Errei. Nossa, achei que eu tinha errado. Por um momento eu pensei que eu tinha chutado na trave. Mas beleza. 4x0. O cara já deu pra ver que tem um estilo de jogo muito... Muito agressivo. Agressivo quer dizer, tipo, ele vem seco em tudo, né? Basicamente isso. Chutar. Beleza. Consegui tirar aqui. O cara jogou bem agora. Pegar boost. Tirou pro lado, tá? Vamos ver se consigo pressionar ele. Tá, ele vai vir pra parede. Pegar os boost aqui, ele chutou. Ih, trolei. Calma, calma, calma. Aê, tirei dele. O cara veio nessa bola. O cara é maluco, mano. O cara tá jogando muito rápido. Muito rápido. Então eu posso dar uma agilizada aqui pra tentar fazer uns golzinhos. Trolei. Ah, trolei muito. Trolei muito. Joguei muito mal agora. Muito, muito mal. Eu fui no... Mano, nunca façam o que eu fiz agora. Pegar boost em vez de ir na bola. O cara só dominou pro meu lado e... Fez o gol. 4x1, trolei. Trolei, trolei. Ah, não. Tá zoando. Meu carro deu uma caída muito estranha. Se não, era gol de kickoff. Golzito de kickoff que não rolou. Deixa eu dominar, vou ir com calma. Ele veio, mano. Tá, o cara tá vindo em tudo. Em tudo, literalmente. Toda bola que eu dominar agora, eu vou ter que dar o flick, mano. Porque o cara tá vindo em tudo. Tá, não vou fazer o ceiling, né? Porque eu não quero arriscar tanto a... Ih... Aí ele errou. Aí ele errou. O cara tá jogando muito... Muito desesperado. Não sei se ele mandou na... Na bondade ou na ironia, né? Mas tem gente que... Que realmente é muito... De boa, né? Que joga... O cara tomando kickoff. Às vezes não é... Pra pensar que todo mundo que manda na shot, manda na ironia, né? O cara deve ter mandado, talvez... Na bondade mesmo. O cara vai dominar. Errou. O cara tá se atrapalhando aí. Sai, sai, sai. Nossa, mano. O cara tá... O cara tá vindo seco em tudo. What the fuck? Realmente o cara tá vindo seco em tudo. Olha só. Vai vim seco. Sabia. Aí é que é gol. Que é gol. Beleza. O cara... Mano, mano. Na moral. O cara tá meio desesperado. Sei lá porque é beleza. GG, então. O cara não quis que eu fizesse 7x1. O cara quitou agora no 6x1. Mas, enfim, foi uma boa partida. O cara era bem gente boa. Diamante 2, né? O cara tinha bem menos hate que eu. Deu pra perceber ali pelo número do lado. Que eu não consigo ver pelo alvo console. Mas o cara jogou muito desesperado. Mas eu não recomendo muito isso a vocês. Enfim, vamos aqui preparar uma partida. Vamos que vamos cruzar na 3x3. Todos do outro time são amigos. E meu time, ninguém é amigo, né? Mas vamos ver o que dá pra fazer aqui. No 3x3zinho aqui é minha. Calma, dá pra dar outro toque. Dá pra dar outro toque. Aê. Ah, direito do cara do meu time. What? Ele voa nessa bola. Eu achei que ele não ia voar não. O cara explodiu. Foi agressivo ali. Ó, tava com medo do cara acertar o redirect. Na moralzinha. O cara errou, errou. Todo mundo errou. Oh! Defendi. Na cagada. Mano, o que foi isso? Duas defesas muito cagadas. A primeira, eu acho que eu bati no cara. Gol. Nossa, mano. Que chutada. A primeira defesa, eu bati no cara e consegui pegar. E o segundo, o cara me bateu, eu voei e peguei no ar. Mano, what the fuck? Duas defesas muito cagadas. Tenho que admitir, foi muito sem querer. Mas deu bom, deu bom. 1x0 já. O cara ainda fez um gol de contra-ataque, basicamente, né? Vamos lá. Os caras começaram jogando bem. A gente fez um gol meio que na sorte. Então vamos ter que dar uma agilizada aqui. Vai, time. De vocês, de vocês. Minha função é dar o passe e gol. Uh, quase. É dar o passe pros teammates. Isso aqui é minha. Ah, eu vi que não ia ser. Vamos lá, time, continuar na pressão. O negócio é pressionar todo o tempo. O cara bloqueou, boa. Uh. Gol, gol, gol. Ah, o cara catou. Não foi muito forte, né? O chute. O cara tirou. Isso aqui é minha. Ué, lagou aqui. Sei lá o que aconteceu. Great pass, mano. Great pass. Agora o nosso time deu uma bela entrosada no ataque. Ficamos pressionando o tempo inteiro. E saiu o gol, né? Foi um belo gol pro tipo um time que não tem comunicação, basicamente. Todo mundo rotacionou direitinho. É isso aí. O cara vai pro ceiling e ferrou. Boa, teammate. Isso aqui é minha. Relaxa, relaxa. Aí. Fiquei com medo do cara acertar ali também. Vai, teammate. Hum, quase. Dá o chute pra área. Sobrou, sobrou. O cara cortou. Vamos voltar, pegar os padzinhos aqui. Que são muito bons. Aí, beleza. Dei a bicuda bem dada, né? Uma bicuda... Ah! Odeio quando erra esse chute assim. Dá uma raiva. Boa. Esqueminha, esqueminha. Já vou aí, já vou aí. Uh! No teto, gol. Gol. Ah, né? Imagina. Calculate de total, né? Só que não. Vai lá, time. Tá, vou vir aqui nessa bola. No! Quase seis gols. Vai! Quase, quase, quase. Quase rolou um gol ali no meu bloco. Não sei nem como. O cara vai tentar atirar de mim. Boa. Nice, gente. Que bicuda. Gol. Ah, não foi. E aí, aí? Aí ferrou. Um x1. Nice. Tá, pode ir, pode ir, pode ir. Deixar o cara aí. Ele trolei, trolei, trolei demais com o meu carro. Meu Deus. Se for gol, é culpa minha. Se for gol, é culpa minha. Calma, calma. Sai, bola. Ih! Que é gol. Gol, gol, gol. Aê, gol. Gol de contra-ataque. Os caras se atrapalharam ali no canto. Sei lá o que aconteceu. E o maluco foi no meio do caminho ali, né? Eu tava sem boost, mas deu pra fazer gol. 3x0. Tamo jogando bem. Tamo entrosado com o time. Isso é bom, né? Quando o time consegue, digamos que ficar em sintonia, é a melhor coisa que tem. Para o time, gol. Aê, gol. Uh, quase, mano. Quase gol. Uma jogada linda ali. O cara vai seco. Nice. Eu não vou ir porque me chutaram, né? Eu não quero arriscar a defesa, não. Tocar na área. O cara vai tirar. Uh! Chutei o cara sem querer. Boa, boa. Vamos voltar. Pegar o boost aqui. O cara deu a bicuda. Uh! Aê, tirei. O cara me chutou, mas eu tirei a bola. Isso que importa. Isso que importa. O cara vai voar. Uh! Trolei. Não sei o que foi nessa bola. Errou meu, errou meu. Aê, tomou. Tá de boa. Sorry, sorry. O cara falou que eles são ruins, mano. O cara chamou os caras de ruim. Eu nem tinha visto antes no chat. Enfim, o cara do meu time desumildou, hein? Desumildou. Acho que foi antes ainda que ele chamou. Nem percebi. Mas enfim. Agora... Agora eu estou sentindo que o Karma vai atacar, hein? O Karma vai atacar. Uh, o cara tirou a esquina. Uh! O cara jogou bem. Hum, defendeu, tá? Pegar o boost aqui. O cara vai chutar. A bola vai bater aqui na parede. Ah, não. Ah, erro meu. Muito erro meu. Muito erro meu. Mas eu estou falando. O Karma... O Karma começou. Começou o Karma. Começou o Karma. Eu não tinha visto que o cara mandou... Que os caras são ruins no chat. E... E... Tipo... Eu estou sentindo que o Karma vai atacar. Vamos perder essa partida porque o cara mandou... Mandou aquela no chat ali. Vai lá. Hum... O que foi isso? Não entendi. É o Karma. Mano, é o Karma. É o Karma. Certeza que é o Karma. Olha isso. Eu não entendi. Eu não sei se lagou aqui... Ah, não. Foi um pinch ali. Sei lá, mano. Meu Deus. 3x3. Os caras empataram. Deixamos escapar aqui a vitória. Por enquanto, né? Dá para vencer ainda, mas... Trollamos. Tirar aqui de costas. Já vou voar nessa bola. Hum... Tirei do cara do meu time, mas... Boa. O cara explodiu. O cara... Nó, golaço, mano. Golaço. Jogou muito bem. Eu tirei dele no ar, mas... Deu certo. O cara acabou indo para a frente e fez o golzinho. Bonito gol, bonito gol. Saiu da parede, completou ali... No rebotezinho, né? 4x3. Olha só, manos. O Karma dificultando a nossa vitória por enquanto. Hum... Estou sentindo o gol. Ou não. Boa. Pegar boost. Time, time, time. Esse aqui é minha. Ganhei dividida. Sai, bola. Sai, bola. Sai, bola. Aí, caiu. Aí, manos. GG. GG, manos. Os caras quase levaram para o vertime. Estou falando. É o Karma. O poder do Karma. Estava 3x0. Eu acho que na hora que o cara mandou. 2x0. Eu nem vi. Mas os caras começaram a fazer gol logo depois que ele mandou aquela mensagem. Enfim, os caras tinham um rankzinho mais ou menos parecido. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Duas partidas. Duas vitórias aqui. 1x1 e 3z3. Eu joguei bem. Acho que nas duas, né? Deu para manter ali uma média boa. E se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada. E me ajuda muito. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vê no próximo vídeo. Valeu. Falows. E eu fui. E aí